Entendendo por que ele foge de debates, porque ele só tem a perder. Ele não tem nada de bom para apresentar durante os seus oito anos de governo e mais seis que ele apitava no governo de Emmanuel Sérgio. A gente está fazendo essa parte, tenho certeza que o povo está entendendo, acredito que seremos vitoriosos se Deus fizer no próximo dia 30. Presidente, como deve ser essa reta final da campanha do senhor, faltando aí uma semana para o segundo ano? Olha, o TV toma conhecimento da agenda no dia, né? Temos viagem a semana, bastante ainda. A gente não anda no Brasil, iremos à Bahia, lá eu vou falar para o pessoal que esteve conosco na campanha do João Roma, que infelizmente não foi para o segundo turno, para votar no Assemineto, que o nosso inimigo é o PT. O nosso não, inimigo do Brasil é o PT. Então a gente vai falar com a nossa militância para apoiar aí o Assemineto na Bahia. Muito obrigada, presidente. Obrigada. 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 Obrigada.